Palavra aberta. Crianças estão se conectando cada vez mais cedo à internet no Brasil, enquanto crescem as preocupações quanto à segurança digital. Segundo o Comitê Gestor da Internet, órgão responsável por, entre outras coisas, estabelecer diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no país e a execução do registro de nomes de domínio, alocação de endereço IP e administração do .br, 24% dos entrevistados relataram ter começado a se conectar à rede na primeira infância. Em 2015, a título de comparação, esse percentual era de 11%. Atualmente, 95% dos jovens de 9 a 17 anos são usuários de internet no Brasil. O celular foi apontado como um dispositivo de acesso para 97%. Paralelo ao crescimento do número de usuários, está o volume assustador de crimes no meio virtual. Num dos episódios mais recentes, alunos de uma escola particular no Rio de Janeiro fizeram nudes falsos das colegas usando a inteligência artificial. Caso semelhante foi descoberto pela polícia também aqui em BH. Para compreender os pontos positivos e negativos da internet na vida de crianças e adolescentes, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta a doutora e mestre em Direito, pesquisadora em Infância, Tecnologia e Educação e Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Mello. Bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui. E é um tema muito importante. Eu fico muito feliz quando tem essa oportunidade de falar sobre isso. Estou recebendo também a educadora e especialista em negócios e produtos digitais, Maria Carolina Mariano. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Carolina. Eu que agradeço o convite de falar sobre esse tema que é o tema da minha vida, né? Educação e tecnologia nos últimos 15 anos que eu estudo e estar aqui com a Ana e com você é um privilégio. Muito obrigada. Eu gostaria de começar te ouvindo, Carolina, sobre essa questão do envolvimento ou do acesso de crianças cada vez mais cedo à internet. É inevitável? É inevitável. A gente hoje vive num mundo em que a tecnologia é o grande drive, né? É o que direciona mesmo as mudanças da humanidade. Tem, inclusive, um pesquisador que se chama Richard Buckminster Fuller. É um nome difícil, mas vale a pena pesquisar. Ele fala que o conhecimento humano foi dobrando numa quantidade de tempo. Primeiro, ele começou contando a partir do ano 1 d.C. Demorou 1.500 anos para dobrar o conhecimento. Depois, 250 anos. Hoje, recentemente, a gente teve um estudo que, em função da inteligência artificial, a gente dobra a quantidade de conhecimento que é produzido hoje no mundo a cada 90 dias. E o driver disso, o que direciona isso, é a tecnologia. Então, a tecnologia faz parte da nossa vida, do tempo que a gente vive aqui hoje, enfim, da humanidade. Mas, é inevitável que as crianças se relacionem com a tecnologia, mas a gente pode impedir que isso faça parte do dia a dia delas. E é isso que eu advogo, assim, que eu acho que é importante, assim, sobretudo na primeira infância. As crianças na primeira infância não precisam dos dispositivos tecnológicos, sobretudo os celulares. Hoje são celulares, né? Daqui a um tempo a gente não sabe quais vão ser. Mas, é inevitável, a gente precisa olhar pra isso, sabe? É, você tá falando pra mim, então, que o acesso à internet é uma coisa do nosso tempo. É, é do nosso tempo. E a gente precisa... Muitas vezes eu vejo os pais, assim, no contexto da escola, com um pouco de receio, falando assim, ah, mas se eu não entregar o celular pra eles, uma hora eles vão ficar desconectados com esse mundo que vai ser tecnológico. Eu não acho que seja determinista, sim, mas eu acho importante considerar, por exemplo, que algumas habilidades que são importantes pra gente sobreviver nesse mundo, elas podem... E que são ligadas à tecnologia, aos dispositivos digitais, elas são habilidades que são importantes, mas a gente não precisa exatamente dos dispositivos digitais pra desenvolvê-las. Então, por exemplo, lá na nossa escola, na Casa Fundamental, a gente usa essa lógica de criar uma relação das crianças, desenvolver habilidades de pensar de forma sequencial, entender como que essas linguagens, né, que é a linguagem mesmo dos dispositivos digitais funcionam, através de jogos completamente analógicos. Então, a gente não usa tecnologia digital, e a gente estrutura habilidades que são habilidades complexas, e que são as habilidades que a gente precisa pro século XXI. Carolina, eu ainda quero ouvir você mais sobre esse assunto, mas agora eu quero passar a palavra pra Ana Mello. É inevitável o acesso de crianças e adolescentes, principalmente à internet, mas aí tem um ponto crucial, e que é motivo de preocupação pra muitas famílias, pra nossa sociedade hoje, né, Ana, que são os crimes virtuais. Num dos casos aí mais bizarros, quase que inacreditáveis, estudantes do Rio de Janeiro fizeram nudes falsas das colegas, e são muitos jovens, né, adolescentes, e a gente fica sem saber quais são os caminhos que as famílias podem adotar pra, ok, tem acesso à internet, mas de que maneira, como, e quais são as consequências disso, qual que deve ser o cuidado, qual que é o seu olhar sobre esse problema, hein, Ana? Cátia, tudo que a Cacá acabou de falar aqui traz um impacto muito grande pro direito. Nós estamos aí, o direito, ele tem que acompanhar a sociedade. E nós, infelizmente, eu vejo que a gente ainda tem um atraso, um gap no direito, quando a gente pensa em crianças e adolescentes no mundo digital. Primeira coisa que, assim, o que já vem evoluindo é que a gente tem pensado que o poder familiar, que é o poder dever dos pais, né, de cuidado, de direcionamento, de amparo material dos filhos, ele tá mudando. E pra hoje é necessário englobar nesse dever dos pais, que está previsto no Código Civil, o dever de mediar a tecnologia, o mundo digital e essas crianças e adolescentes. É inevitável, né? Há crianças lá em casa, eu sou muito da linha da Cacá, a gente evita a internet. Mas os pais que dão acesso à criança, ele tem esse dever sob pena de abandono digital, que é o abandono, não o exercício, a negligência com o dever de cuidado que ele, como pai, tem. Isso pode, inclusive, acarretar, eu falo isso no meu livro, uma futura responsabilização do pai sobre os impactos que isso pode trazer pra criança. Qual que é a característica, segundo a lei, do abandono digital? Esse abandono digital, ele não está previsto expressamente na lei. Ele é uma compreensão da doutrina e que, de algumas formas, já vem chegando aos tribunais. O abandono é quando o pai, principalmente, ele entrega pro filho um dispositivo, seja um celular, que é o mais comum, um tablet, e ele não faz essa mediação. Ou seja, aquela falsa sensação de que entregou, o filho está ali ao lado dele e que o filho está seguro. Isso em qualquer idade? Isso em qualquer idade, enquanto é o menor. Inclusive, porque a responsabilização civil de casos como esse que você citou, de um adolescente criar nudes, expor colegas no mundo digital, essa responsabilidade civil é dos pais. Os pais vão ser responsabilizados por isso. Então, a gente tem que pensar que esse abandono digital, isso pode acontecer, inclusive, nesses casos, não tenho conhecimento das particularidades, mas pode ser um caso de abandono digital. O pai entrega, dá acesso para a criança, permite esse acesso, mas ele não acompanha minimamente o que está sendo feito. E com isso, o filho pode ser uma vítima, ou, inclusive, um ofensor ao direito de outros. Pode estar cometendo atos como esse, envolvendo pedofilia, cyberbullying, pode sofrer, inclusive, se envolver com terrorismo, com fake news. Então, é dever do pai mediar, estar ali, sabendo o que o filho está fazendo naquele mundo, inclusive, dando ao filho uma educação digital. E aí, eu também defendo, no meu livro, e venho falando, quando eu falo palestras, nos textos que eu escrevo, que hoje, a educação formal, que é um direito fundamental de crianças e adolescentes, ela precisa ser relida. não é uma educação formal que não tenha ali integrado o direito a uma educação digital. E não é uma educação digital que envolva apenas como acessar a internet, como operar um aplicativo, um software. Mas, principalmente, como eu me porto, quais são os impactos das minhas ações nesse mundo digital, os impactos para mim, os impactos para terceiros. E uma coisa que eu gostaria também de chamar bastante atenção é que, em relação a esse abandono digital, há pesquisas, os pediatras, neurocientistas, têm alertado reiteradamente que há impactos cognitivos sérios para as crianças e adolescentes, até para nós adultos. Essa leitura digital reiterada, a gente precisa de tomar cuidado, pensar como a Cacá havia falado, os pais precisam se preparar. Ser pai no século XXI é um desafio imenso. Eu sou mãe de dois, eu sei o tamanho que é esse desafio. Às vezes a gente se sente perdido, mas tem um dever parental, tem uma obrigação de você se preparar minimamente para poder educar e mediar essas crianças nesse mundo digital. Ô, Carolina, uma faixa etária que ainda mais se preocupa são os adolescentes, né? E qual que seria a orientação, qual que seria o caminho, principalmente para famílias que neste momento tem um filho adolescente, ele já está, vamos usar aqui a palavra viciado, viciado no celular e para evitar problemas e até consequências mais graves. Cate, então, a solução é muito óbvia, não é porque eu sou educadora, mas a solução para isso é educação. não tem saída, assim. E que tipo de educação a gente está dizendo aqui? Educação, eu vou chamar de educação para a cidadania. Então, antes de tudo, eu vou falar um pouco de currículos, que isso que a Ana trouxe é muito importante. Então, é direito que as crianças sejam educadas no contexto digital, sim, como que isso vai acontecer? Eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas a base dessa educação, a gente está falando de educação para a cidadania. Eu estou falando de respeito, garantia de respeito a todas as pessoas. respeito, integridade, afeto, afeto a vida. Eu me importar com as plantas, eu me importar com os animais, com as relações ecossistêmicas. Eu estou falando de dignidade, né? Então, isso é o que estrutura a nossa saída para esse problema que a gente tem. E isso acontece, gente, toda essa educação para a cidadania, que é a educação estruturada mesmo em valores éticos e morais, isso nasce e é plantado, vamos dizer assim, dentro das famílias. e isso é reverberado, nutrido, projetado nas instituições às quais as crianças e os adolescentes estão relacionadas. Então, famílias, outras partes da família, igrejas e escolas, né? Então, isso é algo importante. Como que a gente, pai, agora a gente está falando aqui para os pais, né, que nos escutam, assim, mas como que eu me preparo para isso? Eu gosto de fazer um paralelo importante com uma outra fase do desenvolvimento da criança, que é aquela primeira fase, do zero ao sete, quando a gente sai lá, né, da maternidade com o bebezinho e a gente precisa entender como que eu lido com cólica, como que, daí alguns meses, como que eu faço a introdução alimentar, como que eu garanto que ele, que esse ser que está sob os meus cuidados, consiga se desenvolver de forma saudável do ponto de vista motor. A gente estuda para isso. A gente se prepara para servir essas crianças ali de zero a sete anos. O que eu percebo enquanto educadora lá na Casa Fundamental é que à medida que as crianças vão crescendo, as famílias vão se afastando dessa condição mesmo de se preparar para servir esse ser que depende delas. E aí a pergunta que eu trago assim é por que a gente não se prepara também para servir aos adolescentes? O que acontece muitas vezes é que eles já são grandes, já conseguem falar, se sentem dores, já conseguem atravessar a rua sem ser atropelado, olhando para os dois lados, se Deus quiser, na maioria das vezes. Enfim, eles conseguem sobreviver, então as famílias se afastam um pouco disso. Não tem jeito, gente. Hoje, no século XXI, a gente precisa para servir esses adolescentes, entender um pouco da fisiologia dessa criança que está adolescendo. Então quais são os impactos realmente dessa questão fisiológica, cerebral, da organização ali para as questões emocionais, comportamentais. E a gente precisa incluir nesse estudo não só a fisiologia, não só a parte biológica do que é ser adolescente, mas também a parte comportamental, social. E aí as tecnologias vão ser uma tônica fundamental. Não, porque não existe aquilo que eu estava falando no começo. A tecnologia, a gente está falando da inteligência artificial aqui, que vai ser um ponto de virada na nossa vida. E vai mesmo, assim, é inevitável. Então, como que a gente, eu vejo, às vezes, escuto os pais falando assim, ah, TikTok, nem sei como é que é TikTok. Eu entrego lá para ele, mas eu não sei como é que funciona. Ou, quando estraga alguma coisa na minha casa, eu chamo meu filho lá de 13 anos, ele conserta mais rápido do que eu. Será que isso é uma vantagem? Será que é uma coisa boa a gente ter tanta inconsciência dos dispositivos tecnológicos? Eu afirmo aqui que não. Não é. É temerário. E pode ser aproximado disso que a Ana está falando, dessa negligência do cuidado, que pode vir associado, né, a um abandono mesmo tecnológico. Ô Ana, o tema é bem complexo, extenso, daqui a pouquinho a gente já caminha para as considerações sinais, mas antes eu gostaria de te perguntar, no geral e do ponto de vista prático, você pode falar de ferramentas para auxiliar os pais? Sim, nós temos algumas ferramentas importantes. Primeiro lugar, né, eu acho que há muitos pais aí preocupados com essa questão recente, né, da pornografia infantil. Há também casos muito sérios de nudes, de vazamento de nudes, ao que a gente chama também de revenge porn ou pornografia de vingança. Nesses casos, é muito importante que os pais procurem uma delegacia especializada. Se está envolvendo menores, é importante, né, não é um crime, é um ato infracional ser praticado por um menor, é procurar essa delegacia o quanto antes. Nós temos no Brasil o marco civil da internet, que é uma lei extremamente importante e ela tem uma previsão que pode auxiliar os pais nesse momento. Quando há um vazamento de uma imagem envolvendo imagens íntimas, né, principalmente sem a autorização, é possível que diretamente, né, o pai, a mãe, o responsável, notifique o provedor para que retire imediatamente aquelas imagens do ar. e se o provedor não retirar essa imagem, ele vai ser responsabilizado. O complice que você se refere na sua obra tem a ver com os provedores? Não só com os provedores. Ele é um complice, ele está voltado principalmente por quê? Deixa eu só antecipar uma informação, antecipar um, voltar uma informação. A lei brasileira hoje, ela tem alguns dispositivos que colocam nas instituições de ensino, colocam para as instituições de ensino, agremiações, a responsabilidade de providenciar medidas protetivas e preventivas de crianças e adolescentes, principalmente contra o cyberbullying. E eu proponho o complice como essa medida, porque o complice, ele tem vários níveis que ele proporciona a educação digital, ele proporciona uma forma repressiva, ou seja, aconteceu aquele dano, qual que é a resposta que vai dar a canais de denúncias. Inclusive, quanto a canais de denúncias, lembrando também, nós temos algumas, nós temos vários canais de denúncias que a gente pode encontrar, inclusive o comitê gestor na internet, eu recomendo que os pais entrem, há várias informações, inclusive, sobre canais de denúncias para esses casos. E nas considerações finais também, já da Maria Carolina, que a gente reconhece aqui que é um tema bastante complexo e o debate dele é permanente, o debate social sobre isso. Se for possível você tentar sintetizar para a gente como é possível educar uma criança hoje no contexto digital com segurança? Olha, eu acho que é super possível, eu sou uma otimista, eu sou educadora, eu tenho esperança como meu guia, e eu acho a tecnologia, eu sempre olho para a tecnologia como uma coisa boa, eu não acho, a gente está falando aqui de uma coisa bem repreensiva, de como evitar depois que a coisa também acontece, mas existe a forma de a gente formar essas crianças para evitar que coisas aconteçam. Isso, e tem uma solução, tem um remédio, e o remédio tem a ver muito com a forma como a gente entende a aprendizagem. Quando a gente fundou a Casa Fundamental a gente fundou com esse objetivo, então como que a gente serve as crianças para que elas desenvolvam habilidades de aprendizagem de forma qualificada. Então a gente pode entender que a tecnologia dentro do processo de aprendizagem ela tem uma função muito importante, que é permitir que as crianças tenham voz, que as crianças e que os adolescentes possam se expressar, que eles não sejam consumidores passivos ou super usuários de tecnologia, mas que eles sejam criadores, que eles entendam que a tecnologia é uma coisa tão incrível que eles podem ali expressar o que eles sentem ou as perspectivas criativas, como que eles veem o mundo. Então acho que a solução para isso é a gente apresentar uma forma das crianças entenderem que aquilo não é só para um prazer instantâneo, mas que é para a gente poder ser quem a gente é, potencializar a nossa voz, potencializar a forma como a gente vê o mundo e se relaciona com as pessoas. Então tecnologia existe para que as crianças possam se expressar. Eu conversei aqui no Palavra Aberta debatendo aqui o acesso cada vez mais cedo de crianças e adolescentes à internet com a doutora e mestre em direito, pesquisadora em infância, tecnologia, educação e direitos da criança e do adolescente, Ana Mello, autora também de um livro, né Ana? Obrigada pela presença, é a proteção da criança e do adolescente no mundo digital. Obrigada pela presença, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. E recebemos também a educadora e especialista em negócios e produtos digitais, Maria Carolina Mariano. Em breve, a gente volta a debater esse assunto. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Cátia, foi ótimo. E você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que a gente está no ar todo sábado às 8h25 da manhã no Jornal da Itatiaia. Tchau.